Hoje tem três mantelos, solta o sol nele Pra achar essa mulher, paridão no meio do mar Hoje tem três mantelos, solta o sol nele bravo Chama na pegada, tirava o impressão É tiro! Chama pra opressão Escava tudo pra vinar, não vou tudo me avisar Acorda no feito que vai rolar a marchar Já jeder t peu cleaning, mantelo, tumalcada Hoje tem três mantelos, solta, é Só respects bravo Acho queizado vai torar, não vou tudo me avisar Acorda no feito que vai rolar a marcha Hoje tem três mantelos, solta o sol nele bravo Hoje tem três mantelos, solta, é Justiça Tựемонizou, solta, não vou tudo me avisar Chama na pegada, tirava oあと, sol nele bravo Hoje tem três mantelos, solta,워 sorite o sol nile Achaça, a boleta, o arido no meio do palco Hoje dentro é martelo, solta o sol enquanto o bravo Vai, derrubar do chão Vai, derrubar do chão Vai, derrubar do chão Vai, derrubar do chão Vai, galeguinho, bate-pão Chama na pegada, estoura do dor Vai, galeguinho